É um dia ordinário na Ponyville, o sol estava brilhante, os bens estavam cantando e todo o pony estava feliz. Então, bem de repente, o céu escuro e foi fechado com o batalho de vingos. Changelis, dirigidos pela vela Queen Chrysalis, descuidaram sobre os ponyes da Ponyville, roubando tudo em vista e ameaçando os ponyes dentro de suas cocausas sinistras. Ela subiu no castelo e, com a ajuda de seus inimigos, rompou uma janela antiga e mágica, deixando o castelo em desarray. Mas, o mais terrível de tudo, ela viu os elementos de harmonia e os derrotou, castando peças de eles em toda a Equestria. Agora é o tempo para os seis principais para sete as coisas certo. Find o que foi roubado, repare a janela branca e restaurar os elementos de harmonia para o seu lugar certo. Todos os ponyes para o rescate! Tchau! 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 Tchau!